Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. 2023 está chegando e ter um planner pode ser uma boa forma de organizar seu dia a dia. Se você ainda tem dúvidas sobre como usar esta ferramenta, no final deste vídeo eu vou deixar indicado um conteúdo. Como organizar sua vida usando o planner, espero que te auxilie. A Desco é uma papelaria online aqui de Porto Alegre que possui uma linha de produtos autoral, entre eles o planner. Este é da coleção poética, mas lá no site vocês encontram outras opções de capas. A Andréia é responsável pela marca, é uma fofa e pode tirar as dúvidas de vocês. Ele tem um tamanho aproximado A5, encadernação do tipo espiral de aro duplo, que dá muito mais sustentabilidade para a estrutura do planner. Ele vem acompanhado de uma cinta, com as características e orientações, o fechamento com elástico e fita marca página. A capa é dura, com verniz localizado e o ano impresso em hot stamp dourado. Eu achei esta ilustração muito significativa, pois apresenta um grupo de mulheres das mais variadas formas e características, exaltando o ser feminino e a diversidade. A combinação do amarelo com azul, na minha opinião, é uma combinação muito feliz, que trouxe uma vibe bem descontraída para o planner, mas sem perder a elegância. Até porque o Airo e o título metálicos agregam estilo e poder à estética deste planner. Eu fiquei muito satisfeita com a qualidade e a apresentação da peça, mas não só externamente que este planner se destaca. Internamente, ele tem folha de guarda decorada, as folhas são em papel pólen 80 gramas e tem impressão colorida. Ele inicia com a folha de identificação, um guia para descobrir qual o seu perfil na hora de planejar, mural interativo, calendários 2023, 2024, 2025 e lista de feriados, guia de medidas, espaço para organizar viagens, contatos, aniversários, listas, planejamento anual e planejamento financeiro. Cada mês conta com uma capa ilustrada e acompanhada de uma frase. Todas as frases são de mulheres ícones e que de alguma forma contribuíram para a história mundial. O mês de janeiro tem uma frase da Madonna, que é considerada uma das figuras de maior impacto na cultura popular. Nos próximos meses encontraremos frases de tantas outras mulheres ícones, como a Malala, Madre Teresa de Calcutá, Frida Kahlo, entre outras. O início de cada mês tem espaço para anotações e visão mensal. Cada semana tem um layout horizontal, com espaço pautado e liso. Ainda há espaço para anotações, controle de hábitos e prioridades da semana. Ao final de cada mês tem espaço para resumo do mês, planejamento financeiro mensal e anotações. O Planner finaliza com listas de resumo de 2023, com motivos para celebrar, aprendizados, momentos marcantes, reflexões. Tem também um envelope com fechamento, o que é ótimo para evitar o risco de perder algo. Eu agradeço mais uma vez a Desco pelo envio do Planner, gostei muito de conhecê-lo. E quem busca por um Planner mais enxuto, com uma proposta mais adulta, ele pode ser um grande aliado na organização para 2023. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag Planner Desco, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado, eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.